Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando das homenagens a Santa Terezinha. No bairro do Jurunas, em Belém, a padroeira é reverenciada até o dia 1º de outubro. A festa da paróquia Santa Terezinha, no bairro do Jurunas, seguirá até o dia 1º de outubro. O tema deste ano é Terezinha, servidora da comunhão e da cultura do encontro. O paro com o Sr. Marcelino Ferreira disse que a festividade é um momento de aproximação da comunidade, que é uma oportunidade para motivar o encontro e crescer na família e na fé. Na programação estão missas às 7 da noite e terços da alvorada às 5 e meia da manhã. No próximo domingo, às 6 da tarde, haverá a celebração da Santa Missa, seguida de uma procissão com a imagem de Santa Terezinha. Na segunda-feira, dia 29, quem preside a missa é o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romão. Dia 1º de outubro, quando a igreja comemora o dia de Santa Terezinha, Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, presidirá a celebração eucarística, que será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Neste domingo acontece o Pode Crer, evento para a juventude com as bandas católicas Maranatá e Emaná, os ministérios da comunidade Exuá e Dance de Louvor. Além de momentos de louvor, haverá Santa Missa e Adoração. O Pode Crer acontece no Colégio Santa Madre, na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. No último domingo, aconteceu em Belém a 2ª Marcha pela Vida. A caminhada saiu da Praça Santuário e percorreu as ruas com cartazes e faixas contra o aborto. A marcha foi organizada pelo Comitê Paraense de Cidadania pela Vida no Pará, ligado ao Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. A caminhada contou com a participação de centenas de pessoas. É a 2ª Marcha que nós estamos fazendo já, né? E a importância dela é que a gente se renova a cada ano nessa perspectiva de sensibilizar as pessoas para a importância da vida. Então, esse para nós é o maior ganho. Quanto mais pessoas forem sensibilizadas, mais a gente sente que se torna importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos países em desenvolvimento, a taxa de aborto diminuiu, mas as interrupções de gravidez clandestinas e inseguras aumentaram de 44 para 49% e 220 em cada 100 mil mulheres morreram durante o procedimento. O maior número de abortos ilegais é registrado na América Latina, seguida pela África e Ásia. A paróquia Nossa Senhora do Amparo, localizada na cidade de Nova Oito, em Ananindeua, promoveu um estudo da Cartilha das Eleições de 2014. O objetivo foi esclarecer a comunidade sobre o voto consciente e suas consequências à sociedade. A comunidade paraense ganhou um grande presente, a Vila Maria de Nazaré, um espaço para melhorar o trabalho da Missão Belém com as pessoas que vivem nas ruas. Toda essa animação tem um motivo especial, a inauguração da Vila Maria de Nazaré, espaço de acolhida para as pessoas que vivem nas ruas. Nesse espaço é realizado o trabalho da Missão Belém, uma obra da Igreja Católica que atua no Brasil inteiro, com o objetivo de evangelizar. Já faz cinco anos que a gente está aqui, que aqui no Belém do Pará iniciou com a peregrinação dos missionários, que vieram de lá para cá. Vieram aqui, não tinha nada, o Bispo Dom Orani, que acolheu eles aqui na Arquidiocese, e aí eles começaram esse trabalho. Então, evangelizando na rua, dormia na rua com os irmãos, e foi crescendo. Então, até um ponto que ele encontrou uma casa, uma pessoa alugou, emprestou para nós uma casa, para a gente começar a primeira acolhida de irmãos de rua aqui em Belém. O foco dessa evangelização são as pessoas que, por diversos motivos, foram parar nas ruas e conheceram a pior face do ser humano. Aqui, eles aprendem a confiar e a viver em família. Aqui no Belém, a gente está trabalhando específico com eles. Depois, a gente trabalha com o foco mesmo, a evangelização desse trabalho aqui. São uma porcentagem, vamos dizer, de 10, a gente consegue 6. Então, uma porcentagem, assim, eu acredito que é considerável, porque a gente fez uma pesquisa analisando, normalmente, de 10, numa clínica comum, é 1 ou 2. Então, está dando um fruto, vamos dizer assim. Carlos conheceu a Missão Belém há 6 anos. Morou nas ruas por alguns meses e acreditou que só passaria alguns dias na casa. Hoje, ajuda outras pessoas. Eu conheci a Missão Belém através de dois amigos, que já participavam da missão. E tinham vivido na rua comigo. Porque eu, depois de ter me tornado um técnico em contabilidade, depois trabalhei na área de segurança, eu me vi jogado nas ruas. Fiquei três meses nas ruas de São Bernardo do Campo. E esses amigos que já viviam comigo na rua, estavam já na missão há alguns meses, me convidaram. Jorge viveu nas ruas por muitos anos até conhecer a Missão Belém. Após um ano e dois meses na casa, ele volta ao convívio da sociedade. Mas hoje, com uma nova mentalidade. Hoje em dia, conhecendo a Missão Belém, eu aprendi o verdadeiro amor de Deus que foi plantado no meu coração, entende? Mas sendo que eu tenho fases na minha vida que vem as dificuldades, vem as felicidades, vem as alegrias. Mas toda aquela minha alegria, toda aquela minha felicidade, ela pode superar todas as dificuldades que eu encontro na minha caminhada. Durante cinco anos em Belém, a Missão trabalhava em um espaço alugado. Hoje, tem a própria sede no município de Benevides, no Pará. Aí aqui vai ajudar a gente no sentido que aqui a gente vai poder fazer um centro de evangelização, que é a nossa intenção, para evangelizar aqueles jovens que são dependentes químicos, porém não têm a realidade de rua. Nós também queremos atingir esse público, então ele vai servir para essa evangelização. Depois a acolhida de idosos, que são também moradores de rua, e também os jovens adultos que também têm a realidade de morar na rua. O projeto da Vila Maria de Nazaré é abrigar cerca de 360 pessoas. Atualmente, com as construções existentes, ela já pode abrigar cerca de 120. Nas palavras do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, esse é um espaço de guardar tesouros, pois aqui são acolhidos filhos de Deus, pessoas com a mesma dignidade de qualquer ser humano. A arquidiocese de Belém se alegra muito com essas comunidades, como a Missão Belém e outras, que tem um trabalho direto, mão na massa, especialmente essa atenção aos moradores de rua. Quando a gente vem aqui, a esta casa, este centro de acolhida, esta vila Nossa Senhora de Nazaré, nós podemos ver o que significa que essas pessoas, tantas delas não têm mais família, não têm mais referência alguma e são acolhidas aqui. Já temos um grupo de pessoas aqui que os irmãos e irmãs já dizem vão viver o resto da vida aqui. A paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, pertencente à região episcopal São João Batista, no Conjunto Sideral, realiza a Semana da Juventude. Foram promovidos debates com temas sobre família, gravidez na adolescência e redes sociais. O encerramento da programação acontece neste domingo, na missa das 19 horas. Sírio 2014. A queima de fogos no encerramento da quadra nazarena é uma tradição com mais de 150 anos. Porém, este ano foi cancelada. A Arquidiocese de Belém anunciou em coletiva de imprensa que, por determinação do Ibama, este ano não haverá o show pirotécnico que encerra o Sírio de Nazaré. O comunicado foi feito pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Mesmo com o anúncio de que a organização do Sírio acatará a determinação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Ibama, Dom Alberto disse que recebeu um telefonema do prefeito de Belém garantindo o apoio da prefeitura para tentar reverter a determinação antes do Sírio. As orientações que nos foram dadas pelas autoridades ambientais no ano passado, nós as cumprimos todas. Então, nós temos esse dever agora de realizar aquilo que foi determinado. Só que tem um fato novo. A prefeitura municipal nos comunicou que ela vai entrar nessa questão tomando as devidas providências ou administrativas ou judiciais ou de que espécie que seja para nos ajudar a manter esta realidade que é um patrimônio cultural do nosso povo. Nós estamos cumprindo aquilo que um órgão chamado Ibama nos determinou de fazer. Segundo o relatório de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Belém que baseou a análise do Ibama foram registradas no ano passado seis mortes de periquitos de asa branca provocadas pela intervenção sonora do show pirotécnico. Segundo o Ibama as aves que frequentam a Samalmeira da Praça Santuário são diretamente atingidas. Segundo a Arquidiocese embora o alto do processo tenha sido lavrado em abril deste ano a Igreja de Belém só foi notificada na segunda quinzena de julho o que impediu o julgamento de recurso até antes do último dia da festividade do Sírio de Nazaré. Era um prazo muito pequeno ou praticamente inexistente para que se tentassem outra alternativa ou outros estudos que fossem execuíveis para a substituição disso. Então a gente não entende o porquê do Ibama só notificar a OSPAM a obra social da Paraca de Nazaré já tão próximo do Sírio quando se foi autuado os autos foram lavrados no dia 10 de abril de 2014. Poderíamos apresentar um estudo mais detalhado do que poderia ser feito outras alternativas até porque o próprio Ibama não nos deu essa alternativa. Além do show pirotécnico o Sírio Musical também sofreu questionamento mas foi autorizado e a diretoria da festa garantiu que os 15 dias de show na concha acústica da Praça Santuário serão mantidos. O próprio Ibama reconheceu e suspendeu os embargos com relação ao Sírio Musical. O show pirotécnico marca o encerramento da festa de Nazaré e tem duração de 12 minutos. O Sírio é considerado desde o ano passado pela Unesco Patrimônio Imaterial da Humanidade. Lamentavelmente nós temos a notícia de que ainda estão julgando o processo de 2012 o que significa dizer que até o dia do Sírio a nossa defesa não terá sido apreciada. Porém aguardamos o bom senso e esperamos que essa notícia que essa decisão seja revogada. A Associação da Medalha Milagrosa promoverá uma grande assembleia internacional que acontecerá em Roma. A Orlanda Alves representa no Brasil a associação e está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Orlanda, primeiro é importante a gente conhecer o que é essa associação da Medalha Milagrosa. Olha Larissa eu fico muito feliz de estar aqui novamente falando do assunto muito importante que é a nossa associação da Medalha Milagrosa. Ela começou em 1830 quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina da Buret. Então pediu a ela que formasse grupos que levasse a mensagem e depois quando ela apareceu falando na medalha dizendo para ela que levasse a mensagem da medalha foi chamada a Medalha Milagrosa pelo povo porque começou a fazer os milagres. Então essa associação é para levar essa mensagem que não é a mensagem propriamente de Maria mas é a mensagem de Deus que Maria tem a nos comunicar como mãe de Deus e nossa mãe. Então a associação ela está no mundo inteiro e ela presta um serviço muito grande e agora muito mais no acontecimento que vai ter agora que você vai também expor aqui nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a nova evangelização que vai ser objeto também do sínodo os desafios pastorais da família no contexto da nova evangelização e nós queremos abraçar essa causa com muita força porque isso Nossa Senhora pediu a Santa Catarina E quando é que acontece essa Assembleia Internacional em Roma? A Assembleia vai acontecer em novembro de 3 a 10 de novembro para o qual nós pedimos muito orações do povo para que seja uma Assembleia que tenha frutos frutos importantes nós vamos ter um tema um tema que é o mesmo tema que vai ser abordado no sínodo dos bispos e o nosso diretor-geral pediu então que fosse esse tema abordado os desafios pastorais da família no contexto da nova evangelização então esse é o tema central depois tem alguns temas mais então inclusive tem um tema que somos nós do Brasil que vamos apresentar Tá certo Orlando eu agradeço a gente sabe o nosso tempo aqui é curto agradeço a senhora peço para que todos rezem para que vocês tenham uma ótima Assembleia Internacional até a próxima vez o nosso Notícias Pastorais agora ele vai para um breve apoio cultural e a gente volta já O Colégio Gentil Bittencourt em Belém está promovendo uma grande gincana solidária entre os alunos o professor Luiz Virgínio está aqui com a gente para dar os detalhes dessa gincana professor como é que a gente entende o objetivo desse trabalho o objetivo desse trabalho é mostrar para as nossas crianças a importância de dividir o pão de arrecadar produtos de gêneros não perecíveis produtos de limpeza que podem ser doados a instituições de caridade e todos os anos o Gentil realiza esse trabalho do sexto ano até o convênio todos os alunos participam essa mobilização é na escola toda e o que que acontece durante um período eles vão arrecadar alimentos produtos de gênero o que que acontece isso durante esse período agora final de setembro até o dia primeiro agora os alunos eles vão estar arrecadando mantimentos esses materiais que podem ser doados para instituições de caridade e tem algumas tarefas comuns que eles executam durante esse período uma delas faz parte da nossa gincana é a arrecadação desses materiais e esses materiais professores estão doados para quem? olha estão doados para instituições de caridade e também para a casa de plácido essa já é uma gincana que ela já é super tradicional tem mais de 20 anos 27 anos agora o senhor representa alguma turma específica? represento represento a turma do sexto ano ar que me convidou para participar junto com eles da gincana e aí nós estamos aí trabalhando arrecadando indo nas casas visitando indo em algumas empresas os pais também estão participando bastante estão sendo muito parceiros nesse evento obrigada professor pela sua presença aqui dentro do Notícias Pastorais a gente lembra que a grande mobilização da gincana vai ser nesse dia 17 de outubro é quando os alunos todos se confraternizam no ginásio isso no ginásio do colégio é um grande evento que é feito e aí os alunos levam suas torcidas organizadas as famílias também podem participar estão todos convidados e as pessoas que quiserem também nos ajudar na arrecadação desses alimentos podem doar na recepção do colégio com o nome sexto ano ar gincana gentiliana obrigada professor Luiz tudo de bom para vocês nós vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa arquidiocese de Belém para essa semana nesta segunda-feira dia 29 de setembro Dom Alberto vai ministrar aulas no Instituto Regional para a formação presbiteral às 7h45 da manhã às 16h participa de uma reunião do 17º Congresso Eucarístico Nacional e às 19h ele celebra a missa na paróquia do Arcanjo São Miguel na terça-feira dia 30 Dom Alberto celebra a missa na residência das irmãs Paulinas às 6h15 da manhã às 9h ele visita as casas penais do Centro de Recuperação Feminino no Caixa Pará às 11h participa de um encontro com os presbíteros e às 19h ele celebra a missa na paróquia de Santa Terezinha no bairro do Tenoné na quarta-feira dia 1º de outubro Dom Alberto celebra a missa no Carmelo em Benevides às 8h da manhã às 11h celebra a missa no Seminário Propedeutico e às 19h celebra a missa em Santa Terezinha no bairro do Jurunas na quinta-feira dia 2 Dom Alberto celebra a missa na comunidade Maradentro às 19h nesta segunda-feira dia 29 de setembro Dom Teodoro celebra a missa na Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo no bairro da Cremação às 18h na terça-feira dia 30 ele visita o Centro de Recuperação do Coqueiro às 9h da manhã e às 18h30 ele celebra a missa e participa da visita com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Bampará na Avenida Senador Lemos Na quarta-feira dia 1º de outubro Dom Teodoro celebra a missa e participa da visita com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Tribunal de Contas dos Municípios às 9h da manhã e às 10h30 celebra a missa na Igreja Matriz de Santa Terezinha do Menino Jesus no bairro do Tenoné Na quinta-feira dia 2 de outubro Dom Teodoro fará visita e bênção na Escola Antônio Carvalho Brasil no bairro da Condor às 9h da manhã às 14h participa do programa Entre Nós na rádio Nazaré FM e às 19h30 ele celebra a missa na Igreja Matriz de São Francisco de Assis na ilha de Cotijuba nesta segunda-feira dia 29 de setembro Dom Irineu Romã visita a seccional de São Braz às 8h30 da manhã às 10h30 ele visita a seccional no bairro da Cremação e às 19h ele celebra a missa na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus no bairro do Jurunas a partir da terça-feira dia 30 de setembro até a quinta-feira dia 2 de outubro ele fará visita pastoral na paróquia de Santa Luzia no bairro do Jurunas Música 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 Nesta semana o projeto Sírio Comunitário da Universidade do Estado do Pará promove ações educativas e de lazer para alunos e professores da Escola Estadual Vera Simplício em Belém a programação sociocultural religiosa conta com diversas atividades entre elas oficinas de reciclagem o projeto existe há quase 10 anos a corda do Sírio deste ano já está em Belém são 800 metros de sisal que farão parte da devoção de milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré na trasladação e no Sírio a corda foi confeccionada em Santa Catarina e chegou a capital paraense nesta quarta-feira depois de 5 dias de viagem ela foi trazida de carreta até a Nanindeua o transporte até Belém foi feito pela empresa do seu Diniz que prestou o serviço gratuitamente para manifestar sua devoção é uma grande satisfação para mim poder participar de forma ativa de uma festa de tão grande valor para o povo paraense fico feliz e honrado de poder fazer parte dessa festa que representa para mim e para o povo paraense que com certeza é a maior festa religiosa do Brasil a corda pesa 1.200 quilos o pedido foi feito pela diretoria da festa em junho deste ano ela será dividida em duas partes 400 metros para a trasladação e 400 para a grande processão do domingo sem dúvida não é um símbolo e agora há pouco desembalando tirando mexendo na corda a gente pega na corda e sente o cheiro o cheiro da corda e obviamente nos remete ao dia da processão então a gente sente que já tem o cheiro da corda no ar o cheiro do sírio está no ar a utilização da corda no sírio acontece desde o início da segunda metade do século XIX os romeiros promesseiros da corda participam da processão atrelados a berlinda que conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no segundo domingo de outubro o atrelamento é um dos momentos mais emocionantes da procissão ele acontece na avenida Boulevard Castilhos França com a frutuoso Guimarães desde 2010 a arquidiocese e a diretoria da festa realizam a campanha não corte a corda peço a todos os romeiros que nos ajudem a trazer a corda intacta da Sé até a Basílica Santuário e que cumpra suas promessas integralmente até porque o nosso arcebispo estará em frente ao Colégio Santa Catarina aguardando a chegada da corda dos romeiros para que possa abençoar e o romeiro levará consigo uma lembrança daquele sírio abençoada pelo nosso arcebispo Ainda falando do sírio de Nazaré a montagem dos brinquedos do Centro de Diversões de Nazaré em Belém já começou as estruturas chegaram no final da semana passada algumas peças já são conhecidas do público mas em 2014 haverá brinquedos novos eles só serão liberados para o público depois da vistoria do Corpo de Bombeiros que acontecerá na próxima semana Está acontecendo em um shopping da capital paraense na doca de Sousa Franco a exposição Mantos um ato de gratidão vale a pena conferir esta singela homenagem a Nossa Senhora de Nazaré Num primeiro olhar a sensação de leveza e em cada detalhe a serenidade e a paz estão desejadas um objeto simples mas que possui um valor simbólico imenso que chega a emocionar Quando é a festa de Nossa Senhora é a coisa mais linda que tem principalmente quando ela passa é uma emoção que ninguém sabe de onde pode ser qualquer uma pessoa fica emocionada Dispostos nesse espaço estão os mantos pequenas homenagens à Mãe de Deus feitos com carinho pelo estilista Luiz Langer O manto bem bordado que expressa a evangelização desenho toca o coração das pessoas então bordar tanto o vidrilho quanto as pérolas eu tenho a certeza que a gente vai atingir não somente na beleza da arte mas principalmente o coração desse povo que é tão devoto por Nossa Senhora São mantos com diferentes bordados e acabamentos cada um com um detalhe especial e a inspiração para todas essas obras de arte foi a Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré Esse ano foi feito com o tema da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré o adorno que poderíamos explorar da Basílica que é tão rica em detalhes e aí tivemos essa exposição com mantos e desenhos muito bonitos que estão sendo apreciados nessa exposição Socorro costuma abordar seu próprio manto no período do Sírio para homenagear Nossa Senhora de Nazaré ao ver essa exposição não conteve a alegria e o fascínio o trabalho delicado dele a gente pode observar detalhadamente o carinho o amor com que ele faz isso eu estou encantada muito bonito mesmo um símbolo de proteção conforto e carinho feito com amor para evangelizar o manto ele representa esse momento assim de proteção de acolhimento todos que possam vir prestigiar a exposição possam apreciar não somente o detalhe o desenho mas que daqui saiam com um simbolismo que possam ver ou a Basílica ou o ascensório ou os arranjos florais da Basílica que possam nutrir para si mesmo uma mensagem porque o manto é isso é evangelização Música tem vários cursos nas regiões episcopais da arquidiocese de Belém falando sobre a ciência misticismo a fé e o senhor resolveu publicar esse livro agora justamente sobre esse tema sim realmente eu sinto a necessidade de esclarecer o nosso povo está mergulhado na superstição no medo e eu acho que é um serviço que eu estou prestando quando eu escrevo um livro esse já é o quarto livro que eu escrevi então eu espero que eu estou ajudando as pessoas realmente o povo está mergulhado na superstição e no medo coisas simples muitas vezes tornam-se coisas grandes porque falta do entendimento falta do conhecimento é por isso que eu estou nesse trabalho há muitos anos já o senhor neste livro aborda os fenômenos paranormais parapsicológicos esses temas sim, sim certo muitas vezes as pessoas acham que não existem fenômenos então realmente eles existem existem agora o problema são as interpretações como a pessoa não sabe explicar o que acontece são fenômenos estranhos raros então há um forte apelo para o sobrenatural que às vezes não é sobrenatural são fenômenos que a ciência explica agora com isso não estamos negando o sobrenatural existe mas é outro campo a parapsicologia não entra nesse campo do sobrenatural a parapsicologia estuda fenômenos naturais explicáveis pela ciência nós sabemos que existe realmente o milagre e tal e a gente não nega isso mas a parapsicologia não estuda esse assunto Padre Jaime quem quiser mais detalhes conversar com o senhor esclarecer a gente sabe que o senhor fez vários cursos nas paróquias de Belém mas para entrar em contato com o senhor adquirir o livro o livro vai ser lançado neste final de semana na paróquia de Santa Cruz e quem quiser encontrá-lo sim poderá encontrá-lo também nas Paulinas e também lá no seminário onde eu moro também então mais contatos com o senhor só de se dirigir até o seminário em São Pio X sim também pode ser muito obrigada pela sua presença aqui no Notícias Pastorais um ótimo trabalho nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já neste domingo acontece mais uma edição do Sírio Naval aqui em Belém o Padre Jailson está aqui com a gente para dar detalhes dessa festividade padre organizada pelos militares da Marinha aqui da nossa Arquidiocese de Belém vinculados à Capelania Militar fale para a gente sobre essa programação então pela décima edição acontece o Sírio Naval que é um momento no qual a Paróquia Militar de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes ligada à Marinha do Brasil recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e esse ano por estar na décima edição nós estamos ampliando um pouquinho mais o processo de evangelização e de recebimento e de recebimento da imagem convidando as outras paróquias que estão ali localizadas no bairro de Valdecães agora quem quiser participar como é que acontece essa grande festa nesse domingo então Larissa acontece a partir das 7 horas da manhã onde nos concentraremos na paróquia do Padre Ronaldo lá no Marex haverá um trio elétrico haverá uma banda católica chamada Vida e Cruz que irá animar todo o percurso que sairá ali do conjunto Marex percorrendo a Júlio César Arthur Bernardes e terminando com a Santa Missa no Colégio Guilobel que está dentro da região da nossa paróquia militar de Santo Amaro como é que a gente entende Padre a importância dos militares também fazerem parte mostrar a devoção por Nossa Senhora de Nazaré a devoção por Nossa Senhora de Nazaré ela é uma devoção universal eu estou aqui em Belém há praticamente 3 anos e fui contagiado por essa fé que emana de uma experiência muito significativa através do Cílio de Nazaré e nós como militares já recebemos semana passada a imagem peregrina dessa vez são os familiares dos nossos militares que irão participar e ter essa oportunidade de chegar perto da Santinha certo obrigada Padre Jailson pela sua presença aqui dentro do Notícias Pastorais a gente lembra que a procissão o sírio naval ele acontece neste domingo a partir das 7 da manhã todos estão convidados a participar e nós vamos saber agora como está a comercialização dos objetos de cera para o sírio as chamadas promessas que são entregues a Nossa Senhora de Nazaré pernas pernas braços casas velas objetos de cera que simbolizam a devoção dona Lindalva e seu esposo sofreram um acidente no início do ano e pediram a intercessão de Nossa Senhora para a enfermidade não se agravar fui atropelada eu passei quase 3 meses numa cama dormindo só numa posição praticamente meu socorro foi ela né por motivo de doença seu Simão também veio comprar o símbolo de sua promessa vai entregar a perna e o rim no carro dos milagres no dia do sírio vou agradecer vou andar com ela pedir promessa pedir a benção os objetos de cera são tradicionais entre os promesseiros esta loja é uma das mais antigas de Belém as promessas são o carro-chefe aqui da loja ano passado foram vendidos cerca de 120 mil produtos de cera uma demanda que tem se mantido no decorrer dos anos o preço dos objetos não sofre reajuste há vários anos porque também fazem parte da devoção do proprietário pelo tempo que a gente já trabalha pelo tempo que todo mundo está envolvido a gente percebe pela característica que as pessoas que vêm até nosso balcão comprar essas peças são pessoas pobres pessoas humildes pessoas necessitadas eu não costumo ver isso como um comércio eu costumo ver da nossa parte como uma devoção este ano surgiram pedidos curiosos como alianças chapéu de formatura carteira de cigarro e até uma porta tudo feito em cera os valores dos objetos varia de 5 a 10 reais e junto com os produtos do sírio ajudam os romeiros a completarem a devoção camisa despeito de casa velas neste domingo acontece mais uma edição do curados para amar um encontro de cura e libertação promovido pela comunidade querigma o evento é a partir das 8 horas da manhã no centro de cultura e formação cristã da arquidiocese de Belém localizado na rodovia BR-316 a entrada é franca e todos estão convidados a participar foi definida pela secretaria de economia de Belém as orientações para os vendedores ambulantes atuarem no sírio de Nazaré deste ano a SECOM vai fiscalizar as atividades dos ambulantes na romaria fluvial na moto romaria na trasladação e no sírio e contará com a parceria da diretoria do sírio entre as determinações do órgão estão o uso de equipamentos móveis leves e de fácil remoção também não será permitida a venda de comidas que utilizem a queima de combustível no local nem bebidas alcoólicas até as vésperas do sírio acontecem as peregrinações com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré essa semana foi a vez da peregrina visitar a sede da Fundação Nacional de Saúde em Belém a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida em procissão pelos funcionários da Funasa em seguida dezenas de colaboradores participaram da celebração eucarística na sede da instituição hoje o senhor nos trouxe aqui com este referencial da presença de sua mãe santíssima para que para que nós possamos ir tomando esta consciência de que precisamos ir além de que precisamos mudar de que obstáculos vão se manifestar na nossa caminhada A visita da imagem peregrina à Funasa acontece desde 2008 a celebração encerra o ciclo de peregrinações que os próprios funcionários realizam nos setores da superintendência na ocasião litros de leite líquido são arrecadados para serem doados à Casa de Plácido que realiza o acolhimento dos romeiros durante o sírio chegamos ao final de mais um programa se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br para divulgar sua paróquia sua festividade ou seu evento entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 40069211 a todos obrigada pela companhia e até o próximo programa nós vamos nos despedindo acompanhando como está a programação da Basílica Santuário para o sírio 2014 os padres barnabitas organizam as celebrações e preparam o santuário para a chegada dos romeiros a igreja recebe os últimos reparos no mês que antecede o sírio intensificam as obras na Basílica de Nazaré as paredes ganham nova pintura o órgão passa por manutenção são retoques imprescindíveis antes da chegada dos romeiros para receber convidados nós temos que arrumar a casa e por causa disso que nós acentuamos mais esse trabalho de preparação para receber os peregrinos os devotos então nós pensamos na beleza a parte estética da Basílica mas também na segurança do povo que vem cerca de 30 operários são contratados para auxiliar nos trabalhos os organeiros vêm do Rio Grande do Sul além dos 50 funcionários da Basílica cerca de 60 voluntários ajudam no período do sírio e por aqui a maior demanda é na liturgia durante a quadra nas arenas confissões mas também acontecem a todo momento aqui na Basílica Santuário de 7 da manhã às 8 da noite os fiéis podem se confessar e para atender a demanda os padres barnabitas contam com o apoio do clero da arquidiocese de Belém diariamente padres de várias paróquias vêm até aqui para atender os fiéis a partir da segunda feira que antecede o sírio intensificam as celebrações na igreja nós nos preparamos ao longo do ano inteiro seja para a organização do próprio sírio enquanto é possível organizar uma coisa tão grandiosa seja no que se refere ao acolhimento das pessoas aqui na própria Basílica Santuário que vai desde a pastoral do acolhimento a pastoral do turismo agora em pleno desenvolvimento como também as funções religiosas e o atendimento das confissões mas na época da festividade contamos com a colaboração de sacerdotes que vêm de fora e dos sacerdotes da nossa própria arquidiocese sobretudo no que se refere ao atendimento das confissões que são incontáveis porque como alguém já disse o sírio é como fosse o Natal a Páscoa do Paraíse na quadra nazarena a programação litúrgica ocorre diariamente de 5 e 15 da manhã até às 8 horas da noite e este ano com uma novidade organizada pelos padres Barnabitas toda quarta-feira tem uma adoração muito frequentada aqui em nossa Basílica Santuário que é dirigida pelo padre Jefferson Silva e o seu carisma para a adoração reúne todas as quartas-feiras aqui cerca de 1.500 pessoas sobretudo e em maioria jovens nós pensamos no valor dessa adoração adorar Jesus venerar sua mãe Santíssima de Nazaré e quisemos prepará-la também para que outras pessoas que moram longe mas que vêm passar a festa tivessem a oportunidade de participar e é por isso que a localizamos na sexta-feira que antecede o sírio ou seja na véspera da trasladação para a Escola Superior de Educação Física lá na João Paulo II com a Vileta e esperamos uma grandiosa participação aguardamos 5.000 pessoas com oportunidade também para idosos e cadeirantes que poderão ter um acesso e um local apropriado dentro do espaço da própria quadra enquanto que aos jovens e aos demais se destinam às arquibancadas vamos assim fazer este acontecimento mais um em preparação ao grandioso sírio